O nosso agora antigo Superman Henry Cavill é um grande entusiasta de carros, e tem uma coleção que vai meter inveja naqueles jogadores de futebol. Aqui quem fala é o Brian, e acelera para ver essa garagem incrível que o Homem de Aço tem. O primeiro é este magnífico Aston Martin DBS, o modelo que foi o carro de James Bond em Cassino Royale, e se tornou bastante popular com isso. O DBS vem com um motor V12 de 6 litros, que oferece 510 cavalos de potência e 58 kg de torque. Uma caixa manual de 6 velocidades é padrão para este Aston Martin, que vai de 0 a 100 em 4.3 segundos. Este carro de motor dianteiro e tração traseira ainda consegue atingir os 309 km por hora de velocidade máxima. E o seu interior simboliza a próxima geração de veículos da Aston Martin em termos de design. O DBS 2022 no Brasil custa por volta de 5 milhões de reais. Outro britânico que o ator possui é um Bentley Bentayga de 2 milhões de reais. Esse é o seu carro favorito, e foi o único que já postou em suas redes sociais. O Bentayga representa o auge do que significa ser um dos melhores SUVs de luxo que existem. E para completar, tem um motor W12 biturbo de 6 litros que o torna super rápido. O seu W12, que é localizado em sua dianteira, produz 600 cavalos de potência e 92 kg de torque, fazendo o veículo ir de 0 a 100 em apenas 4 segundos. E por dentro, é impossível confundi-lo. Ele vem com tapetes de lã, acabamento em metal, madeira real e couro da mais alta qualidade, cobrindo toda a sua superfície. Henry também colocou uma Ferrari nessa sua garagem. Especificamente, a 458 Spyder, que tem uma potência e desempenho de cair o queixo. O seu V8, de som fantástico, produz 562 cavalos e vai de 0 a 100 em apenas 3.4 segundos. E tem a velocidade máxima de 319 km por hora. Agora já sabemos que quando ele não está voando nos filmes, está voando em uma super Ferrari. E aí, o ator tem mesmo bom gosto? Me fala o que você achou dessa coleção nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.